César, a equipe do Catan, a equipe do Catan este ano parece que não deu para chegar na final, vai disputar o terceiro lugar, como é que você avalia isso? É rapaz, devido ao longo trabalho que a Catan teve, os diretores, na parte mais difícil do campeonato, que era o sistema de mata-mata, a equipe do Catan está desesperado, mas o jogo foi um jogo equilibrado, ficamos no meio do caminho, perdemos os pênaltis, mas viemos para o jogo, para o campo, vamos de costumbre, evitar de não fazer feio, e vamos disputar o terceiro lugar, e com certeza ganha mais esse título para a Catan, porque vale a pena disputar o terceiro lugar. Tá bom, obrigado, boa salvação.